A nossa venda no mesmo espaço, com o mesmo produto, aumentou de 300% a 400%. Na verdade, 400% em um mês. Então, a gente aumentou a venda significativamente. A gente mais dificultou, em questão de faturamento, a gente mais dificultou. A margem de lucro foi mais ou menos sempre a mesma, porém, as vendas foram crescendo bem. Então, é um negócio, a gente diminuiu a margem de lucro, mas a venda cresceu muito mais, né? Posso dizer para você que depois desse método, da metodologia aplicada, a lucratividade subiu muito. Hoje eu tenho uma empresa familiar, e bem familiar, porque já está entrando até o namorado, né? E que gera qualidade de vida. De 2022, dessa mesma antiga, do ano passado, até 2023, a gente cresceu, coisa que a gente não cresceu há cinco anos antes. Esses são apenas alguns dos resultados que os meus alunos tiveram após aplicar minha metodologia de gestão empresarial familiar. E a boa notícia é que, nas próximas semanas, vai começar um evento exclusivo para donos de empresas familiares com cinco pessoas ou mais trabalhando. Ela revela a metodologia utilizada por eles para aumentarem o lucro da sua empresa familiar exponencialmente. Se você também deseja esse resultado para a sua empresa familiar, é só clicar no botão de Saiba Mais, que está por aqui, e se cadastrar esse evento, enquanto ainda temos vagas. Porque isso aqui não vai ficar muito tempo não, tá legal? Clica aqui embaixo e vem com a gente. E aí Amém.